Artesã, se você é habilidosa, se você é criativa, se você faz personalizados lindos, faz e posta e divulga. Tem uma outra parte do teu negócio que você precisa cuidar para faturar mais de 3 mil reais. Você precisa cuidar do atendimento no WhatsApp, do atendimento no direct. Se perceba, faça uma autoanálise. Eu tô sendo agradável? Eu tô sendo uma pessoa ajudadora? Eu tô sendo proativa? Eu tô convertendo meu atendimento em vendas? Perceba, perceba como você está sendo. Ai, Angela, mas isso toma tempo. Gente, pra vender não é um clique. Agora, nós estamos falando aqui de um artesã de personalizados. Você faz algo personalizado. O atendimento precisa ser personalizado. Você consegue compreender essa diferença? Então, artesã, se você quer faturar mais de 3 mil reais por mês, você precisa observar como está sendo o teu atendimento no seu canal de comunicação. Não sei se é no WhatsApp, não sei se é no direct, não sei se é no e-mail. Se você estiver irritada com alguma coisa, respira e deixa pra responder em outro momento. Não adianta, se você tá num nível de estresse, num nível de incomodação, coisas deram errada, aquele cliente não tem culpa. Aquele cliente, ele precisa da sua atenção ali, especial naquele momento. Então, reflita se você está sendo uma pessoa gentil, porque gentileza atrai gentileza. A gentileza, pega essa frase, a gentileza desperta na pessoa um gatilho mental que ela precisa também te retribuir, de alguma forma, essa sua gentileza. Eu tenho clientes que compraram e pagaram mais pelo meu produto pra retribuir a minha gentileza. Como eu ajudei, como eu informei, como eu já expliquei pra ele se cuidar, pra ele não ter tal problema, pra fazer de tal forma, que pode ter tal problema. A minha gentileza em passar as informações corretas pra ele, gerou essa venda. Gente, porque dispara esse gatilho de reciprocidade na mente da pessoa, tá? Ai, Angela, tu fala tanto de faturar 3 mil reais por mês, tu só quer que eu tenha dinheiro. Não, gente. Dinheiro faz parte da vida. Sem ele, a gente não faz nada. Você tem consciência? Sem ele a gente não come, sem ele a gente não paga energia, a gente não paga água. Tudo é pago, gente. Tudo precisa de dinheiro. Só que dinheiro também traz qualidade de vida. Oportunidade de você viajar. Oportunidade de você ter um ateliê. De repente, hoje, você começa na sua casa com poucas coisas. Mas se você aumentar o seu faturamento, você consegue ter uma plóter, uma impressora, uma plastificadora e aí vai. Aí você vai incorporando outras ferramentas no seu ateliê. É pra isso que eu, Angela Angelini, estou aqui compartilhando com todo o meu amor esse conteúdo pra te ajudar a crescer, a avançar como pessoa.